Tá, vai, 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 não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, aperta o app aí pra ele entender, não vai, não vai, pegar uma flashbang, peraí, ele correu, ele correu, ele não tava mais lá, peraí, ai, olha, tem um ali, olha pra flashbang, volta pra trás, não vai, tonto, não vai, tonto, vai, tonto que vai morrer, eu conheço o jogo, vai pra um lado, eu vou pro outro, vai pra ele, eu vou pro outro, pegaram o cara, não vai, não vai, não vai, flashbang, não olha, ai, tá, tá morto, tá morto, Me bota no automático, e um fica pra trás, né, cuidado, bota no 4, no 4, eu vou aí pra cá, Fabinho, ó, aqui, ó, fica atrás do carro, aí, atrás do carro, outro sai pra aí, no 3, eu vou lá me posicionar, no 3, a gente, a gente aperta o detonador, tá, no 3, tá, vamo lá, 1, 2, 3, agora eu vou me agressar, buta e renda, Tá aqui, granada, granada, pra que vem, calma o cara lá, matei o cara aqui, tem um cara no fundo, o cara no fundo, calma, calma que ele pode ser refém, correu, 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 Calma, pode continuar, o que aconteceu, eu fui prender o refém, que ele, 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 ele entrou pra dentro da peça, e tinha mais de cada você, que não entrou ali, junto, em sequência, esse ali é refém, Cadê o cara, cadê o cara atirando, cadê o cara atirando, tô vendo, tá lá do outro lado, lá, pro lado, direita, direita, Fabinho, direita, Fabinho, aí naquela porta lá, tá lá, o cara tá lá, Joga uma flashbang, ó, aí o cara tá do outro lado, na direita, aí o cara aí, ó, tá pro lado na direita, aí o cara aí, ó, tá pro lado, na direita, Matei um, ó, esse jogo não é de matar, né, se não é de prender, cada vez que a gente mata, a gente perde pontuação, aí o cara aí, pegado, aí é amigo, aí aquele cara aí, Cara, tem uma parede invisível aqui, cara, dos caras, tá bugado. Eu tô atirando, ele tá pegando a parede aqui, nesse carro aqui, ó. Tem que reportar e pegar as armas de todo mundo, pegar os caras. Não, não mata, não mata, não mata os caras. Não vejo nada, tem umas caixas na frente, à esquerda. Opa, passa. Atrás, atrás. Nossa, a gente tava mirando atrás, velho. Lá naquela porta, não... Opa! Tem um cara, passou um cara ali. Passou um cara pra baixo. Ele, ó. Matei. Será que ele tá morto? Eu não sei. Tá com máscara. Nossa, esse civil acho que não usa máscara, velho. Então, não sei que os bandidos brigou, né? Entendeu? Então, tá com arma. Com arma. Só. Nossa, a porta tá aberta. Aqui tem muita porta, cara, né? Você tá no gabinete aberta. É. Tem que... Ó, vamos entrar aqui nesse lugar aqui, ó. Tá aberto. Opa! Espera aí, espera aí. Pronto. Vamos ver. Tem limite de pente? Será na arma ou não? Eles não tem mais ali. Quer tocar flecha? Vou tocar. Eu entro. Vai, vai. A esquerda. Mais um. Gera bandido. Tá, matei. Pegando a arma. Peguei. Tá, carreguei. Ó, ali ele tá limpo. Perquei nada, beleza. Tem uma porta ali. Tá avisando o tour na vida demais, velho. Puta, era civils aqui, viu? Viu, ó. Você viu com máscara. Ah, esse aqui se viu com máscara. Tá, né? Pode. Que estranho. Aquela porta ali. Essa porta aqui não entrou, né? Não. Tem uma foto ali em cima também. Ah, aqui é só um escritóriozinho e tá vazio. Não tem ninguém. Pobre? Só se tiver alguma coisa de... Ah, aqui é só um escritóriozinho e tá vazio. Tá, tá fechado, então. Algum pacote, alguma coisa pra... Ih, tá que pariu. Tinha uma bomba, viado. Tinha uma bomba? Mas eu não vi bomba nenhuma. Caramba, velho. Que isso? Eu não vi nenhuma bomba. Nossa, aconteceu então. Pessoal, descu... Ó, parece que tá lá. Eu vou abrir a porta pra tomar uma pressa. Vou abrir a pressinha e vou jogar a pressa. Cara, a pressa de dois tá bem aqui, ó. Vem presa, ó. Pera aí. Tem que abrir o lockpick nessa porta. Ah, essa aqui tem que ser diferente. Pera aí. Tá granado com isso. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica aí, eu vou voltar pro lado. Aham. Ah, eu errei aqui. Pera aí. Tá, não vai, não vai, não vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cartagem 12. Pera aí, para aí, cara. Não consegue tacar por aí? Claro, sou um ninja, rapaz. Pera aí. Ah, não, cara, não. Ah, o cara não ficou... Não, pera aí, vamos ver. É, mudado. Não, mas o cara não ficou atordoado pra... Flash Gang? Não, para aí. Então, então, pessoal, essa missão aí. O cara da 12 tava ligeiro. Fuliu pra trás. Não, não, é, peraí. Não, tem que prender o cara. Só uma frestinha, peraí. Que o boneco não falou outra coisa. Ah, polícia, isso aí que ele tem que falar, polícia. Puxão, joga a flashbang, que eu vou jogar uma flashbang. Sai do meu caminho, sai do meu caminho, vai pro lado ali. Não, dá pra sair daqui, pô. Não, o cara tá até da porta, cara. Só um minuto. Tem o cara dentro. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Puxa suas mãos na porta. Ah, ele fechou a porta, peraí. Ah, tá tonto, o cara tá tonto ali. Ah, vai, empurra um pouquinho a porta pra frente, mas não entra. Só um pouco, vou buscar. Olha lá, ó. Tá, o cara tá ali, ele vai te matar. Só, peraí, só um pouquinho, tá ali. O cara tá ali, o cara tá atirando na porta. Sai, 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 sai. Não, que eu boto um tomate aqui, cara. Agora deu. Quato? Não, não vai, não vai. Agora entra, agora entra. Vou entrar pra sair daqui. Vem, tem a magia, tem a magia, tem a magia, tem a magia. Tem a magia, tem a magia. Ah, fiquei ferido, cara. Pegou no meu braço, pegou no meu braço. Tinha a magia na porta. É, o cara, eu não queria se entregar, cara. Só um minuto. Ah, tava difícil pra entrar, acho que nunca foi tão ruim assim de entrar. Olha aqui, vem cá agora aqui comigo. Aqui não entra, só fora, fecha ela. Olha aqui, olha aqui, vem cá comigo. Ali, ó, deixa eu desligar a luz aqui. Ali tá a metafetamina, uma delas, olha só. Vai ali pegar um de vocês, pega a metafetamina. No fundo dessa subida, dessa escada aqui, tem uma pinta. Então, eu vou jogar uma flecha, deixa eu parar aí. Só um pouquinho. Geralmente ela tá aqui no corredor. Aqui tá ela, ó. Ah, me matou, cara. Eu fui matar pra você. Eu sabia que o cara tava ali, tava escondido atrás do bagulho. Mas vai aí, vai jogando. Não, abre todo o cara. Abre uma flecha, vou jogar uma flecha bem. Ah, fecha verda. Ele tá aqui, ele tá na tua frente, na esquerda. Aí, vai. É, 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 é. Tá, tá ali, tá ali. Não, abre, joga uma flecha bem. Vou abrir, joga uma flecha bem. Sim, a coca, hein. Aí, a coca aí. Do escudo, vai atirar nas pernas, vai te matar. Não, isso aí, eu vou abrir aí, tá. Aí, não, não, vou jogar uma flecha bem. Morreu, eu tô ferido. Não, não entrou, não entrou. É, tinha que ser devagar o bagulho. Eu tava jogando uma flashbang, eu tava sem, cara. Vai, 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 tem que falar o F. O F é importante. O cara correu? Não, ele morreu. Pra pegar ela no pixel, tá ligado? Eu vou abrir a porta aqui bem na manha. Vamos lá. Espera, jogar uma flashbang. Joga alguém ali, uma flashbang. Tem como jogar uma flashbang. Não, o escudo não pode ficar aqui. O jogador tem que estar atrás do escudo. Eu, eu, joga, joga, joga. Agora eu bota o escudo. Vamos lá. Vamos lá. Vai do escudo, vai do escudo. Vai na frente. Vai na frente. Não brinca meus neles. Ah, eu não quis se entregar. Nós abatemos um corto. Tá bom, tá na mão. Ganhamos um ponto, ganhamos um ponto. Ganhamos. Pega o portado, ganhamos um ponto. Tá sem armadilha. Agora joga a flashbang. Joga, joga. Joga, joga. Agora vai do escudo, vai do escudo. Vai do escudo, vai. Eu não vou seguir abrir. Não, empurra a porta. É só caminhar. É só caminhar, não empurrar a porta, que a porta vai pra frente. Você achou que tinha que apertar o F? É que se segurar no escudo, tu não tem que apertar o F. Não, não, fila. Só aí caminhar. Deu um tiro na cara, vagabundo. Taca, 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 bing, taca, bing. Não pode me arrepender. Não pode me arrepender. Por isso eu tenho que agimar, essa mina estava rendida. O suspeito está expiado. Sim. Fala com a equipe de entrada. Afeita de entrada. Não, dá pra dar pick e matar ela. Então, valeu. Deixa eu ver se eu não tenho mais... Só tem flecha. Batei. Pega as mãos, faça agora! Pega as mãos, faça agora! Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta e só bater, não. Não, eu não vou bater. Não, eu não vou bater. Pega as mãos. Proceda com a missão. Tem pacote aqui? Ah, aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, não é esse aqui. Não é. Será que é uma sombra aquilo ali? Agora eu não sei, cara. Dois caras. Abre um pouquinho e já vai jogar pro bing. Tem dois caras ali, mas está muito escuro. A esquerda. Não, eu tenho visão de noturno, né? Ah, mas é até a esquerda ali. Ah, eu estou sem bing. Ah, eu estou sem bing. Não, eu estou sem bing. Ah, eu não vou perder só. Ah, eu estou sem bing. Ah, é que é. O cara pipocou